E aí galera, qual é o seu time de futebol preferido? Corinthians, Flamengo ou Atlético Mineiro? Vamos tentar então adivinhar os jogos de hoje. Se você é super fã de futebol ou sabe um pouquinho a respeito, certamente irá acertar tudo ou quase tudo. Vamos começar? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Mas antes, olha só quem deixou um super recadinho pra mim aqui nos comentários. Muito obrigada! Deixe o seu recado aqui pra mim. Ou então digita a hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa que eu também vou dar um salve pra você no final do próximo vídeo, ok? Inscreva-se, curta o vídeo e compartilha. Valeu, obrigada! Ah, quero saber pra qual time você torce. Me conta aqui nos comentários. Qual é o time correto? E aí 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 Adivinhe qual é o mascote do time? Qual é o mascote do América Mineiro? Qual é o mascote do Bahia? Qual é o mascote da Chapecoense? Qual é o mascote do Corinthians? Qual é o mascote do Atlético Mineiro? Qual é o mascote do Flamengo? Qual é o mascote do Flamengo? E então galera, se você conseguiu acertar todos, comente! Hashtag Acertei Todos Clique no botão compartilhar e envie este vídeo para o seu melhor amigo ou amiga se divertir! E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal! Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no Whatsapp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir! Beijos galera e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!